Olá, está no ar o nosso informe especial aqui na TV Assembleia. No município de Teresina foi inaugurado o primeiro centro de acolhimento e isolamento social, o CAIS. O espaço terá uma equipe multidisciplinar que vai acolher pacientes com sintomas leves da Covid-19. Pessoas contaminadas com o novo coronavírus que precisam permanecer em isolamento social terão espaço para que sejam acolhidos por profissionais de diversas áreas, inclusive com consultas médicas periódicas através da telemedicina. O governador Wellington Dias participou da inauguração do Centro de Acolhimento e Isolamento Social, CAIS. É uma satisfação o estado, o município de Teresina, aqui fazermos essa parceria com a Fundação Banco Itaú. É uma parceria que eles trabalham em outros estados também e tem um objetivo que é uma necessidade nossa, especialmente em cidades como Teresina. Ou seja, pessoas que pegam o coronavírus, tem a Covid, embora seja leve, mas tem o risco da transmissibilidade dentro de casa, no seu convívio. Qual é o problema? A dificuldade ali de ter um quarto só para ela, de ter uma condição de isolamento. Então, em razão disso, se cria aqui um espaço de acolhimento em que, nessa parceria com a Fundação Luz e Vida, a Fundação da Paz, se permite as condições de que essas pessoas possam serem atendidas dignamente. O paciente poderá ficar até 14 dias no centro e terá toda uma infraestrutura. Uma parceria com o município de Teresina estará disponibilizando o atendimento imediato enquanto o paciente estiver no local. O projeto já dispõe de uma ambulância aqui também permanente para alguma situação de necessidade. Haverá um sistema de monitoramento e o objetivo é cumprir em segurança a regra de isolamento, evitando transmissibilidade. A vice-governadora do estado, Regina Souza, lembra que o espaço é uma parceria positiva para acolher quem precisa e fala do legado que essa experiência vai deixar. Todos os equipamentos aqui vão ficar na escola. Aquilo que a escola não precisar, a gente vai ver para outras entidades para onde mandar. Então é uma coisa muito boa, foi uma ideia muito boa desse grupo do Todos pela Saúde, porque o que a gente tem mais nesse país é a gente que não tem onde se isolar. Quem mora numa favela tem no máximo dois cômodos e muita gente em casa. Como é que ia se isolar? Então isso aqui vai amenizar um pouco. De acordo com dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, em 2020 houve uma redução de quase 80% dos casos de dengue registrados no Piauí. Acompanhe na reportagem de Felipe Leal. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde, em 2019 foram confirmados 5.384 casos da doença no Estado. Neste ano já foram registradas 1.079 notificações. O Supervisor de Entomologia da SESAP esclarece o cenário de redução no número de notificações da doença no Estado. Ele assegura que é preciso atentar também para as subnotificações, onde muitos casos não são registrados no sistema. O ano passado a gente teve um número de notificações bem expressiva, né, no caso de dengue. E a gente, lembrando que a gente desde 2018, nós temos dois sorotipos dos quatro circulantes, eles continuam, vem de 2018, 2019, continuam de 2020. Então, as pessoas que têm contato com esse sorotipo, qualquer um deles tem imunidade permanente, né. Então, se a gente considera os dois sorotipos circulantes desde 2018, a gente considera que em 2019 nós tivemos um número de notificações bem significante do caso de dengue, então a gente esperava, de fato, que esse ano a gente tivesse uma redução no número de casos, né, considerando que ainda são os mesmos dois sorotipos circulantes. Então, esse fator deve ter contribuído, tá certo? Um outro fator que provavelmente possa ter contribuído é a questão da pandemia do Covid-19, né, isso fazendo com que as pessoas tenham receio de procurar o serviço médico, né, com sintomas de dengue, por exemplo, e deixe de ser notificado, né, isso deixe de ser para ir para o sistema. Então, de alguma forma, isso pode ter contribuído também. Apesar da redução no número de notificações nos casos de dengue no estado neste ano, a Secretaria de Estado da Saúde faz um alerta para os cuidados com o mosquito. No ano passado, foram registrados dois óbitos. Neste ano, ainda não foi registrado nenhum óbito pela doença. O mosquito transmissor da dengue se prolifera rapidamente em ambientes com água parada. Todo cuidado é pouco. Já que as pessoas, né, em razão da pandemia estão mais nas suas casas, devem aumentar os cuidados em não deixar os criadores, né, ou seja, recipientes que possam estar acumulando água e sirvam como ambiente de reprodução, de multiplicação do mosquito. De repente, acredito também que a população tenha aumentado esses cuidados por estarem mais tempo em casa. Então, observaram mais, eliminaram mais esses ambientes e evitaram com que o mosquito possa estar se reproduzindo. E isso deve-se continuar, não só dentro do período de pandemia, mas deve-se continuar com essa postura de educação, né, educação em saúde, em evitar ambientes que o mosquito possa estar se reproduzindo. E aí, menos mosquito, menos pessoas infectadas, menos pessoas doentes. Julho é o mês de conscientização e prevenção às hepatites virais. No Piauí, o número de casos teve uma redução significativa em 2020, mas um tipo de hepatite preocupa as autoridades. No Piauí, em 2019, foram detectados 255 casos de hepatite A, B, C, D e E. A campanha Julho Amarelo acontece justamente para alertar a população sobre a incidência dessa doença. Esse ano teve uma diminuição no número de casos, segundo a Coordenadora de Epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde, Amélia Costa. O cenário epidemiológico da hepatite no estado, de janeiro até esta semana, nós temos hoje um registro de 59 casos apenas. Isso comparado com o ano passado, existe uma redução praticamente de 50% dos casos. A hepatite C é considerada pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades em saúde como uma doença, um grande problema de saúde pública. Por quê? Porque ela é muito silenciosa. Ela traz umas infecções que se comparam a um problema gástrico qualquer. A hepatite é uma inflamação no fígado que pode resultar de várias causas, como, por exemplo, o uso excessivo de medicamentos e de substâncias alcoólicas. Segundo o Ministério da Saúde, é um grave problema de saúde pública. E em casos agudos e crônicos, pode até levar à morte. Se torna grave porque as pessoas vão deixando passar e não vão buscando realmente a assistência à saúde. Quando você se depara, você já está com a ecterícia, ou seja, com a pele amarela, com o abdômen distendido. O que é isso? Geralmente pode ser um complicador, que é um carcinoma, que é um câncer de fígado, que é uma cirrose hepática. Apesar de silenciosa, a doença apresenta alguns sintomas, como peles e olhos amarelados, urina escura, mal-estar, dor muscular, náuseas e vômitos. Se for uma infecção aguda, os sintomas podem durar de 30 a 60 dias. A preocupação este ano é com a hepatite C, que teve 20 casos até agora. Não possui vacina e é considerado o tipo silencioso e de difícil diagnóstico. O tratamento medicamentoso custa muito e é distribuído pelo Ministério da Saúde. Geralmente, a primeira vez para você receber, ele demora uns 30 dias para você poder ser cadastrado, porque isso precisa ser avaliado. Todos os exames. O receituário médico também tem que ir. A primeira vez dura realmente esses 30 dias para você receber a medicação. Mas os outros meses, geralmente, são sem burocracia nenhuma. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 55% da população brasileira está acima do peso. Os especialistas alertam para a necessidade de manter os hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas e o consumo de uma alimentação balanceada para evitar ganho de peso, principalmente nesse período de quarentena. Que o sobrepeso e a obesidade podem trazer sérios riscos à saúde, você já sabe. Mas com a ansiedade causada pela quarentena, fica difícil manter a forma e não se entregar às tentações. Essa nutricionista diz que isso acontece porque com isolamento, as pessoas estão comendo mais e se exercitando menos. Por isso, é importante ter bons hábitos alimentares, começando com a ingestão de alimentos com bom valor nutricional, sem grandes restrições. Isso tem acontecido muito, tanto pelo fato das pessoas terem reduzido o seu nível de atividade física, quanto pelo fato da mudança de rotina ter atrapalhado um pouco os hábitos alimentares da grande maioria. E a gente sabe o quanto esse ganho de peso pode vir a ser prejudicial à nossa saúde futuramente ou até mesmo no momento. Então é importante que a gente comece a ter um pouco mais de atenção e comece a ter um certo cuidado e a se preocupar um pouquinho mais com esses nossos hábitos alimentares. Até porque a gente sabe que é um período que está bem prolongado, muita gente achou que no começo ia ser só 15 dias, achou que seria como se fossem umas férias, mas já está bem prolongado, já estamos aí 4 meses nesse período de isolamento. Então a gente tem que começar a se preocupar. Ela alerta também para se ter cuidado com o que pede por delivery, principalmente os fast foods. Dá prioridade a uma alimentação mais rica em frutas e verduras, que são nossas principais fontes de vitaminas, e isso auxilia muito na nossa imunidade, além de serem alimentos de pouca caloria, e diminuir os alimentos mais ricos em gordura, mais ricos em açúcar, as massas, as farinhas refinadas, ter cuidado com os fast foods que a gente tem acabado pedindo muito nesse período de isolamento. Dá prioridade aos alimentos mais inaturos, alimentos mais saudáveis, mais naturais, os alimentos que tenham mais fibra, como por exemplo, os grãos integrais, a aveia, a linhaça, o pão integral. Isso nos ajuda a ter mais saciedade e acabar tendo menos pico de fome ao longo do dia. Para que a saúde seja mantida e o sobrepeso eliminado, a boa alimentação deve estar aliada com exercícios físicos. Esta educadora física cita os fatores necessários para o emagrecimento saudável e equilibrado. O primeiro passo, e mais importante, é se colocar como prioridade. Assim, o processo de emagrecimento saudável será bem mais leve. O segundo passo, e bem importante também, é a necessidade de um acompanhamento profissional e multidisciplinar, com orientação de um nutricionista e um personal trainer. Assim, o seu planejamento será individualizado, de acordo com os seus objetivos, respeitando o seu limite e o melhor, garantindo os seus resultados. É importante ressaltar que o profissional de educação física deve ter total expertise para elaborar um planejamento e orientar a execução dos movimentos, seja qualquer que for a sua realidade. Veja a seguir, muita gente tem aproveitado a quarentena para dar um descanso de produtos químicos aos cabelos. Eu sou Moisés Melo, sou editor de mídias sociais da TV Assembleia. Tenho a função de editar os vídeos, as matérias, o site, tanto que vai para o Legislativo Pi no YouTube, na fanpage, no Facebook, também no Instagram. A gente faz toda essa transição das mídias da TV para as plataformas digitais. O bacana de trabalhar aqui na TV Assembleia é que a gente tem todo o ar de liberdade, o respeito dos companheiros de trabalho. Posso dizer que aqui a gente é realmente uma família. Os conteúdos que eu mais gosto da TV Assembleia são os filmes, os documentários, os programas também. Também fala sobre a cultura, o esporte, o legislativo, que é super importante estar informando a sociedade. Eu assisto TV Assembleia. Com a pandemia, o brasileiro passou a ficar mais tempo dentro de casa, o que pode ter contribuído para incentivar o hábito da leitura. Mesmo que ainda não sejamos considerados grandes leitores, o isolamento social pode ter dado uma forcinha no interesse pelos livros. Em média, o brasileiro lê pelo menos pouco mais de dois livros a cada ano. E é considerado um leitor aquela pessoa que lê pelo menos um livro a cada três meses, de acordo com a pesquisa do Instituto ProLivro. E como estamos há quase quatro meses de isolamento social, será que esse momento contribuiu para que nós, brasileiros, pudéssemos aumentar o nosso hábito na leitura? Vamos ver o que essa professora nos disse. Devido a gente não ter muito mais a convivência social, ou mesmo os outros atrativos, o brasileiro se voltou para a leitura. Isso é uma coisa boa, foi uma surpresa, né? Tivemos aí, por exemplo, na publicação da quarta tela, que aconteceu agora no mês de março, tivemos o resultado de que o livro vendido pelo e-commerce e o livro vendido pelo e-book, né? Os e-books e os e-comércios venderam 50% mais do que no ano passado. Uma dica para você se organizar nas suas leituras é você determinar o horário certo para que você faça ela. E também escolher o número de páginas para que você possa ler todos os dias. O Valberto, por exemplo, está organizando muito bem o seu tempo e colocando em dias todas as suas leituras. Vou confessar, não foi fácil, eu tive que ter muita persistência, porque assim como qualquer novo hábito, você acha difícil no começo, mas depois vai ficando mais fácil. Coloque uma meta de páginas por dia. Pode ser 5, 10, 15, não precisa ser muitas. Você tem que reservar um horário do seu dia para ser o horário da leitura. Pode ser num horário que seja mais conveniente para você, mas que seja o mesmo horário todo dia. Dica número 3, monte um clube de livro com seus amigos. Assim, vocês vão se incentivar a ler cada vez mais, um incentivando o outro sempre. Algumas pessoas sofrem com problemas de concentração na hora de ler. Tenta começar, mas não consegue continuar. E aí, para isso, eu dou a dica de você combinar o audiolivro com o livro. Assim, você vai ouvir e ler o texto ao mesmo tempo. A professora Ilda Lênia acredita em uma mudança de atos e que os jovens, nesse momento, estão se tornando os principais interessados. Como o aluno não está na sala de aula, ele tem que buscar uma maneira de estudar. E então, ele se aproximou mais dos PDFs, de buscar pela internet, mais conhecimento. E, claro, que isso esticou ainda mais esse mercado da leitura e esse hábito de ler dos jovens brasileiros. Então, assim, estamos lendo mais, estamos dentro de casa, mas buscando outras alternativas de entretenimento. A campanha nacional Livro a Livro, realizada pela organização Garotas pelo Mundo, chegou à Teresina. O objetivo é arrecadar livros para estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Transformar a realidade social através da educação. Além de promover o ensino para estudantes que foram afetados pela paralisação das aulas no período da pandemia do novo coronavírus. Assim, a campanha Livro a Livro tem proporcionado a muitos estudantes a oportunidade de aprofundar os conhecimentos. Em Teresina, uma das organizadoras do projeto ressalta como surgiu a ideia. Nós buscamos fazer essa conscientização através da realização de diversos projetos de cunho social, como é o caso do Livro a Livro. Por causa da pandemia, muitos estudantes estão sendo prejudicados, já que eles vão ter que fazer vestibular e ENEM no final desse ano. Então, nós viemos com essa campanha com o intuito de auxiliar e dar uma oportunidade desses estudantes terem tanta chance de passar quanto qualquer estudante que esteja tendo aulas online no momento. Disponíveis em estações de distribuição como essa, os livros ficam disponíveis em estantes sinalizadas, com a presença do álcool em gel para a higienização das mãos. São livros de todas as disciplinas. A partir do momento que a cidade tem uma estação de distribuição, qualquer pessoa pode simplesmente vir aqui e pegar um dos livros, ou então doar também, se puder. Até o momento, aqui em Teresina, temos três estações de distribuição, uma que é aqui no Carvalho Mercadão do bairro Tancredo Neves, outras duas nos bairros Parque Ideal e Alto da Ressurreição, que são no supermercado Carvalho Super. Com as idas aos salões de belezas suspensas por conta da pandemia da Covid-19, muita gente aproveitou esse período para encarar uma transição capilar. O momento é ideal para dar um basta nos processos químicos e cuidar melhor dos cabelos. Isolamento social, ficar em casa está literalmente mexendo com a cabeça das pessoas. Com os salões de beleza fechados devido à pandemia do novo coronavírus, muita gente aprendeu a cuidar do próprio cabelo. Nesse momento de quarentena, muitos estão passando por uma transição capilar. Mas o que é isso? Como funciona? Quais os tipos? Vamos saber mais com quem entende do assunto. A transição pode ser de cores, pode ser de textura, né? Muita gente que queria ter o cabelo cacheado e não conseguia por conta de ah, eu não acostumo, está aqui. Tem gente que deixa o cabelo crescer até aqui, desiste. Tem gente que quer detirar uma cor do cabelo, deixa, vai escurecendo aos poucos, desiste. Então esse momento é o momento de mudança. Então se você tem o seu cabelo cacheado, quer mudar, o momento é agora, você vai estar em casa, você vai comprar seus próprios produtos, você vai se olhar no espelho, vai se reconhecer e vai acostumar mais rápido com a mudança. Você cumpre os produtos necessários para que ajude você no desenvolvimento da sua transição capilar, porque você já está em casa mesmo. As atrizes Juliana Paz e Larissa Aires aproveitaram a quarentena para dar um descanso às madeixas de produtos químicos e agora andam nas redes sociais exibindo os cachos naturais. Um dos momentos mais difíceis da transição capilar é conviver com texturas diferentes, parte do cabelo alisado, parte cacheada. A raiz de uma cor, o restante do cabelo de outra. Mas superando isso, é só alegria. A estudante Maria Luzia, que eu diga. Quando você está na transição capilar, você tem muita dificuldade de se achar bonita, porque seu cabelo fica com duas texturas, sabe? Principalmente quando estava só a raiz aqui. No começo estava só a minha raiz e aí quando crescia, quando via, estavam duas texturas diferentes. E o que eu fazia? Eu pegava a chapinha e pranchava toda a raiz quando eu ia sair. E justamente por isso a quarentena ajudou muito. porque como eu só estou em casa, eu não uso mais prancha, não uso secador, então meu cabelo está 100% saudável. Os cachos estão nascendo super saudáveis porque nem vem prancha. Então, é assim, a quarentena realmente ajuda, porque você pode deixar seu cabelo livre, sabe? E quanto menos coisas você usar, menos fonte de calor ou você usar nele, melhor para o crescimento saudável dele. Adote as mudanças e fique bem. Fique bem com seu corpo, com seu cabelo, com você mesma. Então, isso tudo veio, essa mudança veio, mas a gente tem que pensar que elas vieram para melhorar. Então, o cabelo da gente é a moldura do nosso rosto e a gente precisa estar completamente feliz com ele. loiro, cacheado, moreno, vermelho, não, independente da cor, seja feliz e aproveite a quarentena para ficar feliz, até mesmo com o seu cabelo. Tá aí, ótimo conselho. Estresse, ansiedade, insônia, alergias respiratórias são alguns dos problemas que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, mas são possíveis de serem aliviados ou até mesmo tratados de forma natural através do uso de óleos essenciais. Esses produtos têm ganhado popularidade principalmente agora durante o período de isolamento social. Combater a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Foi em busca desses objetivos que a psicóloga Melina começou a fazer uso dos óleos essenciais há quase dois anos. Os benefícios, segundo ela, surpreenderam. A minha rotina por conta do meu trabalho ela é bem atribulada, ela é bem agitada e eu já sou naturalmente muito ansiosa. E os óleos essenciais eles contribuíram muito com a manutenção da minha tranquilidade diária, com o controle dessa minha ansiedade. Eu sempre tive muita dificuldade para dormir, para descansar durante o sono, então os óleos essenciais eles me ajudam nisso, para dormir. Eu sempre gosto de usar o óleo de lavanda antes de dormir, já é um óleo que me traz mais paz, mais tranquilidade. Tem momentos que eu gosto de usar óleo essencial para focar mais no meu trabalho, para conseguir me concentrar melhor. Tem óleo essencial que me ajuda no foco da atividade física, para me dar um gás melhor, para me fazer respirar melhor. Tem aqueles óleos que me ajudam na criatividade, aqueles outros que atuam junto ao meu sistema imunológico. Então hoje em dia eu tenho na minha farmacia natural, digamos assim, cerca de 10 óleos que eu não deixo faltar, que eu uso diaturnamente. Ao todo, existem hoje no mercado mais de 100 tipos de óleos essenciais. Como um produto 100% natural, extraído unicamente das plantas, cada fragrância traz um ou mais benefícios para a saúde, proporcionando aos usuários bem-estar físico e emocional, como enfatizam as especialistas no assunto. Eu busquei estudar muito sobre os óleos essenciais, sobre a química dos óleos essenciais e como eles agem no nosso organismo. E eu me deparei com uma infinidade de estudos, mais de 23 mil artigos publicados sobre a eficácia dos óleos essenciais. Então basicamente, o óleo essencial é princípio ativo de planta aromática. As plantas produzem para si, mas a gente há milhares de anos descobriu que faz muito bem para a nossa saúde física e mental. O óleo essencial é volátil, ele tem esse nome de óleo porque ele não se mistura na água, ele é lipossolúvel. O óleo essencial ele chega a ter de 20 a 300 componentes químicos dentro de um mesmo óleo essencial. Ou seja, quando você faz uso de um único óleo essencial, ele te ajuda em diversas situações. A aromaterapia com os óleos essenciais ajuda no nosso organismo, no nosso dia a dia, trazendo benefícios não apenas para o nosso corpo físico, eles atuam também no nosso corpo mental e no nosso corpo emocional. Ajudando a estabilizar o humor, a diminuir sintomas de ansiedade, a ajudar no sono, a ter sono de melhor qualidade. Então, hoje em dia, com o que nós temos diante das incertezas e inseguranças que estamos vivendo diante dessa pandemia, nós temos muitos desafios em lidar com tantas inconstâncias, com tantas incertezas. E os óleos essenciais vêm como um aliado nesse momento. acalmando, relaxando. Fácil de manipular, o uso do óleo pode ser feito de várias formas. A gente pode usar basicamente de três formas. Uma forma aromática, quando eu faço o uso do óleo essencial, eu posso pegar uma gota do óleo essencial na minha mão e eu faço a inalação direta ou através de difusores de ambiente, onde eu vou colocar o óleo essencial no aparelho difusor e ele vai espalhar as moléculas químicas do óleo essencial e eu vou ter o benefício aromático. Uma outra forma que nós temos de fazer o uso tópico, é através do uso tópico dos óleos essenciais, fazendo massagens. Então, é interessante que você faça o uso com óleo vegetal, um óleo carreador, para aumentar a absorção e diminuir a sensibilidade. De tanto usar o produto no dia a dia, a advogada digital influencer Michele já é quase uma experte no assunto. Ela tem uma coleção de óleos e afirma, depois que conheceu a aromaterapia, remédios nunca mais. Eu sou adepta de tudo o que é natural, tudo o que é natural, eu acredito que é o que nos traz mais saúde, mais qualidade de vida e mais bem-estar. Então, por isso, a minha busca pelos óleos essenciais, quando eu tive contato com os óleos essenciais, me permiti, eu acredito acreditei no produto, eu quis sentir em mim, porque o óleo essencial é assim, você só sabe se você experimentar e usar. Se você não experimentar, você não vai saber. Então, eu disse, eu quero experimentar. É natural, traz benefícios para a saúde, eu vou me permitir experimentar. E aí, eu amei, só promove saúde e bem-estar. É a nossa solução natural para todas as nossas questões diárias que a gente tem. Então, se permitam provar, porque é vida, vale muito a pena, nos traz muita saúde, muito bem-estar. O lançamento do sistema de cadastro cultural do Piauí será realizado nesta quinta-feira. A plataforma, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Cultura, pretende aumentar a quantidade de artistas e instituições ligadas à cultura no Estado. O sistema contempla artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte, assim como os espaços, grupos e instituições culturais. O cadastro cultural deve ser feito no endereço eletrônico da Secult através do cultura.pi.gov.br Acesse também as nossas redes sociais no Instagram, pelo perfil TV Assembleia Pi, no Facebook, pelo endereço tvalep.oficial e ainda no YouTube, pelo canal Legislativo Pi. A gente fica por aqui, a qualquer momento nós voltamos com mais informações para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal